O que não te contaram do caso tio Paulo, o idoso que teoricamente foi levado a uma agência bancária já em estado de óbito. Vamos ver o que alega a sobrinha cuidadora do idoso. De acordo com Érica, Paulo Roberto, então já é o primeiro fato que você desconhece. Ficou cinco dias internado por causa de uma pneumonia e teve alta na última segunda-feira. Segundo a Fundação Saúde, gestora da UPA Bangu, ele deu entrada na unidade no dia 8 de abril com quadro de infecção pulmonar. Após tratamento e melhora do quadro clínico, teve alta no dia 15 de abril. A segunda informação, ou detalhe que você não sabe, o idoso ficou sob os cuidados de Érica e ela revelou que ele já tinha feito o empréstimo. Não foi na hora. Foi solicitado o empréstimo no dia 25 de março. E teoricamente teria sido aprovado esse empréstimo. O que ela foi fazer foi levá-lo para sacar o empréstimo. Ele então teria mostrado interesse em sacar a quantia, segundo Érica, quantia pedida, determinado valor. Provavelmente 17 mil. Érica disse que foi ao banco com Paulo para atender a um desejo dele. Outro fato, terceiro. Érica contou aos policiais que chamou um carro de aplicativo e com a ajuda do motorista embarcou e desembarcou o idoso do carro. A polícia tenta localizar esse motorista para que ele preste depoimento. Érica afirma que antes de sair de casa, já dentro do banco, Paulo Roberto estava consciente, apesar de debilitado, e que parou de responder no momento que recebeu atendimento de funcionários da agência bancária. Em depoimento, a mulher disse que viu quando o SAMU, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chegou e fez uma nobre de ressuscitação em Paulo Roberto. E afirmou que dava para perceber que o idoso respondia aos estímulos até parar de responder. Um dos funcionários do SAMU, porém, relatou a polícia que o idoso estava morto havia duas horas. Uma vez que o corpo já apresentava livórias. Livórias são manchas escuras que correspondem a zonas de falta ou de acumulação de sangue, que acostumam a aparecer após esse tempo. Outro detalhe. A tentativa de Érica em fazer com que Roberto assinasse a documentação para a SAC 17.000 foi registrada em vídeo. Nas imagens é possível perceber que a mulher segura a cabeça de Paulo e disse, assina para não me dar mais dor de cabeça, tem que ir no cartório, eu não aguento mais. Enquanto isso, os funcionários do banco salientam que algo de errado está acontecendo com o idoso. Acho que ele não está legal, ele não está bem, não, diz uma atendente. Érica continua, tio Paulo, precisa assinar, se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor, o que eu posso fazer, eu faço. Igual o documento aqui, o senhor segura a caneta, o senhor segura a foto pra caramba, a cadeira aí. E ele não segurou ali a porta, diz Érica na imagem gravada pelos funcionários. O corpo de Paulo Roberto foi levado para o Instituto Método Legal, o ML. Então o que aconteceu? Ela levou ele porque, pra ela sacar, teria que ter um documento no cartório, uma procuração que desse poderes pra ela agir em nome de Paulo. Levando ele seria, teoricamente, mais fácil porque ele estaria ali. Érica de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, foi casada duas vezes em comunhão parcial de bem. As duas uniões resultaram nos nascimentos de seis filhos. Segundo uma das ex-sogras, nos dois casos, Érica se divorciou, passando a viver da pensão alimentícia paga pelos ex-maridos. Polícia pede quebra de sigilo para apurar-se, sublinha de tio Paulo pegou o empréstimo em outras agências. Érica foi presa por tentativa de furto mediante fraude vilipene de cadáver. Durante a audiência de custódia, a juíza Rachel Achatacunha definiu a ação como repugnante e macabra e converteu a prisão em flagrante e preventiva. Aqui nós já temos a informação que confirma a versão dela, que o motorista disse que o tio Paulo estava vivo no carro, motorista de aplicativo. A defesa da sobrinha do tio Paulo diz que ela é inocente, pediu abrir as corpos, segundo a vara criminal de Bangu, no entanto, ela segue presa em prisão preventiva e já teria sofrido algumas represálias das detentas, por conta, é claro, de saber da situação. Provavelmente que se passa a ideia que ela tentou dar o golpe, ou tudo leva a crer isso. Mas só que agora, o que acontece? Tem a informação que o motorista confirma que ele estava vivo. Essa mulher pode, não estou afirmando, mas pode estar sofrendo uma grande injustiça. Se o motorista confirma, a não ser que o motorista era um comparsa dessa tramoia toda, desse plano macabro, ou um plano de golpe dela. Então, são essas as informações, os detalhes que você não sabia e soube através desse vídeo. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva para mais atualizações desse e de tantos outros casos. Quando você em Deus deposita sua fé Fé em Deus Fé em Deus Fé em Deus